Salve, salve galerinha! Queria mostrar pra vocês aqui o meu canister que eu fiz na quarta-feira. Ele tá trabalhando aí com cerâmica, carvão ativado e manta acrílica. Tô usando pra ele uma bomba assada de 500 litros hora, tá? Vocês tão vendo aí meus peixinhos, eles estão aqui de improviso porque não é o aquário deles. O aquário que eles ficavam acabou quebrando, eu tive que pôr aqui. E por necessidade de pôr eles aqui, eu tive que melhorar a filtragem. Então, resolvi fazer um canister. Tem bastante projetinho na internet, tem bastante ideia pra vocês. E eu peguei uma que eu acho que mais se encaixava comigo. Então, tô mostrando pra vocês aqui, ó. Que não vaza, tá? São os tubos aqui. Aqui é a saída d'água, tá bom? E olha lá embaixo pra vocês verem. Não tem nenhum vazamento, ó. Eu coloquei essa garrafinha pra ver se ia vazar. Não, isso tá vazando. E aqui é onde eles ficaram. Ali tá minha beta. Meus kinks. Esse aqui são dois fanfarrão que vão embora. Esse amarelinho já estão vendidos, já estão dados, na verdade, né? Eu comprei essa bomba mini-ar de 170 litros hora. Eu não gostei. Achei que não dava fluxo pra filtragem. Muito fraquinha. E como esse canister vai pra um aquário maior, não vai dar certo. Resolvi voltar pra uma de 500. Aqui, ó. Ó o Ted. Fala oi pra galera aí, Ted. Hehe, molecão. A Betty lá atrás. O Johnny. E esse aí, eu não lembro o nome dele. Mas é isso aí. Gostou? Deixa seu likezinho no vídeo. Não gostou também, não tem problema. Se alguém tiver alguma ideia ou alguma sugestão aí. Ou qualquer dúvida. Só comentar lá no vídeo. Abraço e boa sorte com seus projetos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.